A Semana da Igualdade da CGTP, organizada pela Comissão de Igualdade de Mulheres e Homens, vai decorrer em todo o país de 8 a 12 de março. Em Évore, a União de Sindicatos, em conjunto com os seus sindicatos, vão desenvolver diversas iniciativas nos locais de trabalho em todo o distrito para trazer a público muitos dos problemas sentidos pelas mulheres trabalhadoras. Na defesa dos direitos laborais, no combate à desregulação dos horários para que permita conciliar a vida particular e familiar, no combate à precariedade, às doenças profissionais, à discriminação, na dignificação do trabalho pelo aumento geral dos salários. Viva o Dia Internacional da Mulher! Viva as mulheres trabalhadoras!